O clima esquentou no Mercosul, com presidentes e outras lideranças dos países da região trocando farpas. E tudo isso por causa de uma proposta de flexibilização das regras do bloco que colocou o Brasil e o Uruguai em rota de colisão com a Argentina e Paraguai. Entenda o que está acontecendo na nossa vizinhança sul-americana com a gente em um minuto. A grande treta aqui no Mercosul começou por causa dessa proposta de flexibilização, que prevê que cada estado membro do bloco possa negociar acordos comerciais com outros países e blocos sem o consenso com os demais. Na prática, isso significa que durante uma negociação comercial do Mercosul com outro bloco ou país, os países membros poderiam apresentar propostas diferentes. A ideia é encabeçada pelo Uruguai e conta com o apoio do Brasil. Eles alegam que a ideia é facilitar parcerias mesmo quando um ou outro país do Mercosul não está interessado em avançar a discussão. Por outro lado, Paraguai e Argentina se opõem à proposta, alegando que isso vai contra os fundamentos de união alfandegária, que é a base do bloco. Por causa desse impasse, já tivemos uma intensa discussão entre o presidente argentino Alberto Fernandes e o uruguaio Luiz Lacalepo. E até mesmo Paulo Guedes trocou farpas com o ministro da Economia da Argentina. Quer saber mais sobre a política internacional brasileira? Então acompanhe a cobertura completa da Gazeta do Povo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto